O Telecine On Demand acaba de trazer comédias inéditas direto pra sua TV. Al Patino vai se envolver com a filha de um grande amigo em O Último Ato. Keira Knightley, Chloe Grace Moretz e Sam Rockwell estão encalhados. Alugue agora, sem sair de casa. Telecine, o melhor do cinema, chega primeiro aqui. Telecine, o melhor do cinema.